Opa opa, salve salve minha tropa, começando mais um videozão insano para vocês. E no vídeo de hoje, estou trazendo customs super lights. Para a nova versão do FF, que é 1.94.9. Rapaziada nesse vídeo, também estou trazendo customs lights. Para quem joga no FF Max. O miserável é um gênio. Como de costume já vão deixando seu like, para fortalecer. E se inscrevam no canal para não perder nenhum video novo. Fiquem com a demonstração das customs. E se inscrevam no canal para não perder nenhum video. E se inscrevam no canal para não perder nenhum video. Se inscrevam no canal para não perder nada. Simpan that way. Que que congela meu cérebro Se eu vou lavar em de bandeja Bita a panela e let it go Atromando o peixe que eu atrapalho com o fã Me atrasar com ela é tipo futebol Se eu me entrego Yeah, uh, uh, little bitch Ela é tão linda, parece um quadro do Da Vinci Então eu jogo ela na cama, ela me engorda e no fit Eu te vou chamar de rei, eu chamo ela de safada É que ela joga, eu fico bem Tipo fazer nerd sem na minha conta Joguei na lara e mais de sim Se é pro clima, fica bem, não importa Quero uma lote, se sou pra quebrar a cara Fica amigo, meu Deus, amiga, fica de graça Eu acho que você tem, mano, que eu posso deixar falha Miguel Dudu, negra, desina na vara Eu faço minha história, ela quer foto do corte Desina a beira mal porque ela sabe o meu pós Eu tô de set na quebrada com a bandida na pós Eles tão vendo, não é vencendo, então dizem o que é Se ela sobe, desce do meu carro, siga em pilha, vindo para Carrega a peça na cintura que vai te deixar todo curado Minha gang passa na tua rua, sei que você fica apavorado Caso preto no teu bem, abaixa o vidro, efeito eu disparo Duzentos no painel da Mustang é a gang Eu tô acelerando com esse Nike tem Transportando coisas legais junto com a gang Por isso que a gente sempre tá na sua frente Uh, calma, calma, eu faço chover bar Na sua direção, eu tô com minha gang, nego Meu pitch tá na contenção, eu tiro só de teste, nego Melhor cê levantar a mão, sou eu que faço a onda, nego Minhas bolas te deixaram no chão Tô agendo, pai, faço chover, mais Dinheiro vem, vai Da mesma quantidade que essas drogas do meu carro Se ela perde mais, gastei 10k na party Não fica to nit, minhas rimas, invade como se fosse suave Galera gang, tô de novo, já já que eu decoro Só fecha o acordo se tu assinar um protocol Tô marcando os nomes da sua mob, come Marco Polo Atira, tá venda de a bala, pega no seu crânio, canto Para a droga, bem, puxando esse bico, vem Esses manos se revoltam porque eu penso a frente, é Tô fumando um beck que a da China não é francês Tô frustrando, já tentaram e eu acabei com todos Hater Igual com os fãs Nigo acima, cada ano 086 eu pus Corrente brilha pra caralho, mas nem um face de luz Nigo só ligo por ter mudado vidas com o que eu compro Mano um beijo aqui, congela meu cérebro Trabalagem de bandeja, be, tapa nele, let it go Mastro mano, peixe que atrapalou com o fã Me dançar com ela é tipo futebol, se eu meto Pulo na bala, eita, joga bunda na minha cara Senta e não para, bitch Aponto 30, vai disparar no lane Mano, cê sabe meu name Minha gang não fuma ponta, fuma treme Filho escar na minha bag Me piguei na porra da minha pele Tentam muito, mas nunca que conseguem Meu plus, reflete, cart, yeah Regi, bota pra fuder Pide lá do famoso, mano, be, ó Tô focado, isso já deu pra ver Fashion week, beat, ando no estudo School, olha já que me dá zoom Só não olha muito que essa tud de puta Yeah, dinheiro bruto Dá pra ver que eu tô puto Fala mal, mas tu me escuta Fecha a cara pra filha da puta Yeah, ano passado eu passei pro berrengue Que me deixou quebrado Gelo, jogo gelo no meu round Milhava racks, acumulei de monte Yeah, shuri pra todos irmão Yeah, yeah Bota pra quem tá no chão Yeah, yeah Fala quem tá no começo Mas tu não conhece o piso de vã A foto por ser meu nego Hoje eu faço um enredor Eu vou chegar em primeiro Falei pra tu, nunca me aponta o dedo Chapa vai cantar e tu dança frevo Fave, tudo que eu canto tu não esquece Eu faço esse bole e não sou james Eu faço esse hit e eu tô leve Bota na conta do porco 5G Nós fumo um bordo rapidinho Vou botar todo com carinho Comédia atropelo com nenhum Comédia eu cego com meu brilho Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Eu ando esperando no sofá Zão desassado Ela é patricinha e eu sou criada quebrada Esses mano fala que estrala, estrala nada Esses mano que te mata e mete a nada Yeah, yeah Que mete a nada Só pra acordar é madrugada E se quero cash, cash Vou botar todo com carinho Comédia atropelo com nenhum Comédia eu cego com meu brilho Yeah, yeah E eu tô beck rapidinho Yeah, yeah I got a main thing But if I'm being honest I only hit it for the one time I told my side, bitch Get up on it And I hit it real easy like a punchline But fuck it, we gon' get right to these bands She spend the night with her friends Yeah, them hoes hit my line when I land And since I check on the gram They all need a man But shit, I'm used to it I ain't no toy I got a couple lil thoughts I could go to them And we don't like to talk a lot We just get them movin' And they all know I'm about to pop Bitch, I'm goin' stupid Oh, oh, oh You know how it go I'm the one that give it to you When you got along Oh, oh, oh Hit my phone We can be friends If you keep it on the low, baby I got a main thing But if I'm being honest I only hit it for the one time Yeah I told my side, bitch Get up on it And I hit it real easy Like a punchline But fuck it